Igreja do Senhor, o Salmo 107, 1 diz, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e o Seu amor dura para sempre, se você crer nisso, dê uma glória a Deus, Santo Deus amado, nós glorificamos o Teu nome, Senhor Deus, nesse momento, somos gratos, Pai amado, por esse dia, somos gratos, Pai amado, por essa noite, somos gratos, Senhor Deus, pela oportunidade que temos de estar aqui na Tua casa, Senhor Deus, rendendo graças ao Teu nome, louvando a Ti, Senhor Deus, entregando a nossa adoração ao Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai amado, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e temos a certeza que o Senhor continuará nos ajudando, continuará nos abençoando, porque nós somos Teus filhos, Pai amado, nós somos os Teus separados, os Teus escolhidos, Pai amado, por esse nome de Jesus, Pai amado, nós Te pedimos nesse momento, vem, Pai amado, ao nosso encontro, ao encontro da Tua igreja agora, Pai amado, que a Tua presença seja real nesse lugar, Senhor Deus, em nome de Jesus, que vidas sejam impactadas através desse louvor, através da Tua Palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus, que as pessoas não saiam daqui nessa noite, Pai amado, da mesma forma que entraram, mas saiam impactadas pelo poder da Tua Palavra, pelo poder do Teu amor, pelo poder que há em Ti, Cristo Jesus, por isso, em nome de Jesus, Pai amado, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, nós estamos aqui por Tua causa, Senhor Deus, o Senhor é o nosso principal atrativo aqui nesse lugar, não estamos aqui para fazer números, Pai amado, nós estamos aqui para Te adorar, por isso, em nome de Jesus, se você pode, igreja do Senhor, fique de pé, vamos adorar o Senhor, aplaudam o Senhor e receba a nossa adoração, o nosso louvor, em nome de Jesus.